Olá pessoal, tudo bem? Agora de 11 a 27 de agosto, a Maturi criou um curso que eu vou ministrar e vai abordar as ferramentas mais usadas hoje em dia. Pra você que quer se preparar pra trabalhar remotamente e se conectar com outras pessoas da maneira correta no mundo digital. A gente vai abordar ferramentas como WhatsApp, WhatsApp Business, Zoom, Hangouts, Google Drive, Google Docs, como fazer live, as principais redes sociais e segurança da informação. Então pra você que quer sair do básico, aproveita e faz sua inscrição. O curso vai ser ao vivo e as vagas são bastante limitadas. Te vejo lá!